Boa tarde galera, Maguila Mudanças, mais uma vez sexta-feira, dia 2 do 6 de 2023, às 4 horas da tarde, essa vai pro Caio, ó a dancinha Tchá, tchá, dugu tchá, tudu tchá, tchá, dugu tchá, tudu tchá, tchá, dugu tchá, tudu Oi, o passinho do Maguila cá, geladeira na mão, ele manda o passinho e não solta com a mão Então vai, vai, dança o passinho Vai, vai, manda o passinho É o passinho do Maguila É o passinho do trio É a tropa do Maguilu, família Mais uma vez aí, certo? Nessa sexta-feira, esse vídeo vai para o Caio Aí, ó, casou, ficou preso Ficou preso, fala aí, Maguila Casou, tá preso Maguila mudanças, mais uma vez E ele vai entrar na garagem, fio Pode ir, pétoros, tudo nosso Todo mundo que passa, olha, fio Maguila mudanças, original Braço de ferro Do nordeste para o mundo Do nordeste para o mundo Acompanha muito Maguila mudanças E o cliente fica ali, ó, indignado Nessa situação não dá para acreditar Maguila mudanças, mais uma vez Diadema para o mundo, nordeste para o mundo E esqueça, Maguila mudanças, fio Braço de ferro, olha o tamanho do braço do homem E aí E aí E aí